Paulo, a gente sabe que o seu encontro com Jair Bolsonaro causou um grande furor, eu acho que foi um terremoto. No dia seguinte as bolsas subiram, foi uma certa euforia aí, né? Eu, à época, me referi que a ordem estava se encontrando com o progresso. O progresso, evidentemente, não sou eu, são as ideias de mercado, a economia de mercado. O Brasil teve, durante 30 e poucos anos, a socialdemocracia, que tem lá seus membros. Ajudou a incluir os pobres nos orçamentos públicos, ajudou o esforço de redemocratização do país, etc. Mas cometeu também grandes equívocos e desembocou, finalmente, numa crise política e econômica. E aconteceu com a socialdemocracia no mundo inteiro isso. Ela está hoje, sob questão com a globalização, a entrada de 3,5 bilhões de orasianos nos mercados de trabalho, quer dizer, gente que trabalha duro, estuda muito, não tem encargo trabalhista, não tem lei trabalhista, não tem nada disso, eles simplesmente mergulham nos mercados globais e estão vendendo produtos. Nunca o capitalismo tirou tanta gente da miséria. Quase 4 bilhões de pessoas estão saindo da miséria. Então, o que está acontecendo é justamente que, depois de anos de excessos da socialdemocracia, isso aconteceu no mundo inteiro, ela está em cheque. Então, ela perdeu eleições no continente, ela perdeu eleições na Inglaterra, perdeu eleições nos Estados Unidos. E no Brasil, ela está caminhando também para uma derrota eleitoral, depois de 30 anos. Logo que começou, logo depois da redemocratização, nós, com um excesso de gastos do setor público, em relação ao produto interno bruto, nós fomos para a hiperinflação. Emitimos moeda para financiar esse excesso de gastos. Depois, nós começamos a emitir dívida, endividamento em bola de neve, começamos a subir impostos. Quer dizer, chegamos a uma situação tal, os gastos públicos não pararam, que nós conseguimos, no final, corromper a democracia e estagnar a economia. A economia está parada, não cresce mais, já tem anos. Os primeiros três, quatro, séculos passados mesmo cresciam acima de 7% ao ano. Nós, agora, temos crescido 2%, 2,5% no máximo. E recessão no Brasil, que antigamente era... Recessão era 1% de crescimento, a gente chama de recessão quando tinha 1% de crescimento. Agora é menos 4% de crescimento. Se eu ouvi falar o Bensalão, foi lá no Correios. O Petrolão foi na Petrobras. O escândalo lá do Joesda, foi no BNDE. O escândalo do PMDB, foi lá na Caixa Econômica Federal. Quer dizer, então, o excesso de gastos do governo, o aparelhamento da máquina de Estado, isso aí degenerou a democracia, corrompeu a democracia e estagnar a economia. Então, eu acho que num momento como esse, a população procurando ordem e progresso. Progresso são as ideias dos liberais democratas. A liberal democracia reconstruiu a Alemanha no pós-guerra. Ludwig Erhard conduziu a economia alemã por 10, 12 anos, fustigado pela social-democracia o tempo inteiro, criou uma riqueza extraordinária. Um alemão, logo no pós-guerra, um alemão, isso está no livro do próprio Erhard, ele dizia que um alemão leva 4 anos para comprar um caixão. Ele tem que trabalhar 4 anos para comprar o caixão em que ele mesmo vai ser enterrado. Tem que trabalhar 3 anos para comprar um terno. Tem que trabalhar 2 anos para comprar o par de sapatos. E quando ele solta o governo, 10 anos à frente, é tudo ao contrário. Um mês ele compra o sapato, o caixão e o terno, com o trabalho, com a venda da produtividade. Então, os liberais democratas gostam de impostos mais baixos, prestigiam a criação de empregos, empresários, empreendedores. O governo é menor, mais eficiente. O governo não é uma fábrica de desigualdades no Brasil. Você vai no BNDE, o BNDE ajuda mais o JOES do que as pequenas e médias empresas. Você vai na Previdência, é uma fábrica de desigualdades. Entre o setor privado e o setor público. Você vai no... Onde, em qualquer lugar que você passa no governo, ele está fabricando desigualdades, em vez de reduzir as desigualdades. Então, a social-democracia exagerou e agora precisa vir uma correção. Então, a ideia foi basicamente da nossa aproximação, foi a ordem conversando com o progresso. Os liberais democratas, uma aliança de centro de lei na política para conduzir o programa liberal-democrata na economia. É uma história razoável, uma democracia é isso. Foram 30 anos de social-democracia, está na hora de descansar um pouco. Vai para o banco, toma um refresco. Não trabalhou bem nos últimos anos, fez muita besteira. Então, descansa um pouco e deixa entrar o liberal-democrata. Essa reconstrução da Alemanha foi assim. Quem reconstruiu o Japão no pós-guerra foi o Partido Liberal-Democrata. Quem salvou a Inglaterra depois de anos de trabalhismo, ela estava afundando. Foi a Margaret Thatcher, era uma liberal também. Os americanos estavam afundando também na década, final da década de 70, início da década de 80. O Reagan entrou e reestruturou a América Corporativa, que estava ameaçada pelos japoneses. Na época, todo mundo achava que os japoneses iam ficar mais fortes e mais ricos que os americanos. E o Reagan entrou, baixou os impostos e dinamizou a economia, reestruturou financeiramente a economia, derrubou a inflação, derrubou os juros. A economia americana começou a crescer de novo, foi revigorada. No Chile, a mesma coisa, a economia chilena. Quando os economistas de Chicago chegaram lá, colocaram o Banco Central Independente, campo flexível, reduziram os impostos, privatizaram as empresas, fizeram uma reforma da Previdência. O Chile cresceu, só crescendo 5%, 6% ao ano. Foi a economia que mais cresceu na América Latina nos últimos 20, 30 anos. E depois que os liberais arrumam tudo, aí vem as vitrines, o produto e a riqueza que foi criada pelos liberais são exibidos nas vitrines socialistas. Então, depois do Ludwig Erhard, na Alemanha, que é um liberal que reconstruiu a Alemanha, aí vem o Willy Brandt para distribuir dinheiro, para dar oportunidade para todo mundo, jogar dinheiro para cima e ajudar os outros que ficaram para trás e tal. Da mesma forma, no Chile, depois que os economistas de Chicago reconstruíram a economia chilena, aí os governos socialdemocratas entraram, foram 8, 9 governos socialistas, um atrás do outro, mas ninguém ousou mexer no modelo econômico, criador de riqueza. Então, a ideia de usar economias de mercado para criar riqueza dentro de um país onde há ordem, Estado de Direito, Democracia, Imprensa Livre, e essa é a ideia, essas são as democracias liberais. Elas têm essas duas vertentes, uma de criação de riqueza rápida e a outra de distribuição, mas é preciso de um certo equilíbrio, os dois têm que estar oscilando, não pode ter só um lado, só no governo, que é o que a gente tem tido. E aí, depois de 30 anos de esquerda, de centro-esquerda, eu acho que vale a pena ter 4 anos de centro-direita. Vamos ver, quem sabe, eu adoraria que fossem 30 anos de centro-direita, ficar tanto tempo contra eles para ver qual a diferença que fazem. Mas é possível que em 4 ou 8 anos faça mais do que eles fizeram em 30 também.